Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Tenha uma boa tarde, né? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, pode ser à tarde, à noite e de manhã. Então, boa tarde, boa noite e bom dia pra vocês. Só espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus. Fiquei um tempo aí sem gravar, né? Mas agora eu quero mostrar uma lindeza pra vocês que eu ganhei de aniversário do meu filho. E eu estou muito feliz, porque eu ganhei essa coisa mais linda. Então, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Desde já eu quero pedir pra vocês se inscrevam no meu canal. Deixem um joinha aí, curtam aí no sininho pra quando eu gravar vídeo aparecer pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a minha lindeza, tá? Olha aí que lindeza, que lindo as flores dela, linda, maravilhosa. Olha o tamanho dessa lindeza, né? É uma falhanópolis. Eu tirei ela do vaso, tava cheia de esfagno, tava muito feia, querendo estragar as raízes delas. E põe nesse vaso aqui lindo. Ainda coloquei uma torta aqui, que eu aprendi a torta da noca. Agora eu fiz pra ver se vai resolver as minhas plantinhas. Tem umas que tá tão feinha, né? Mas aí eu vou ver se ela vai ficar linda e desenvolver aqui. Então, meus amores, eu quero mostrar mais outra novidade pra vocês ali fora, tá? Mas esse daqui que é especial. Então, espera aí que eu vou mostrar mais um pouco pra vocês. Deixa eu abrir aqui. E quero mostrar pra vocês outra aqui que tá colocando arte floral linda. Olha só, ela tá com essa arte floral aqui. Quando ela começar a colocar os botões e florir, eu quero mostrar pra vocês. E aquela outra lá, olha que linda, né? Tá linda ela, né? Olha só. Olha a minha Wanda. Não sei se vão dar pra vocês verem. Tá desenvolvendo bastante. Viu? Como ela tá linda. Então, é isso, meus amores. É só um vídeo pequeno. Mas eu queria compartilhar com vocês a minha lindeza. E depois eu vou voltar com vocês e mostrar mais as minhas plantinhas, tá? Olha só. Então, é isso, meus amores. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, tá? Beijos.